Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu tô aqui, roletonzinho, tá um frio em São Paulo, tá muito frio. Sério, não sei o que tá acontecendo, pois estamos em maio e tá muito frio, meu Deus do céu. E eu acordei, acabei de acordar, tô ainda com carinha de sono aqui, mas acordei morrendo de vontade de comer um cereal matinal. Aí me veio uma ideia na cabeça, porque na semana passada eu gravei pra vocês um brigadeiro gigante com todos os achocolatados e leite condensados do mercado. Então, me deu essa vontade, sabe? De inventar um super cereal matinal com todos os cereais do mercado. E eu tenho certeza que vai ficar um sabor maravilhoso. E vai ser um café da manhã épico, um café da manhã incrível, super diferente. Só pra deixar claro que eu amo cereal matinal. Tipo assim, desde que eu era muito pequena, eu tive uns 7 anos da minha vida, antes de ir pra escola, eu só comia cereal matinal. Só cereal matinal, só cereal matinal, não adiantava colocar nada na minha frente. Pão, qualquer coisa, eu só conseguia comer cereal, ou eu não comia. Então, posso dizer que eu sou meio viciada. Mas aí passou essa fase, e aí hoje eu tenho muito... Nossa, eu acordei com muita vontade, de verdade. E aí eu acho que juntando todos no mercado vai dar um sabor muito diferente. Então, bora. Antes de tudo, eu já vou ter que acordar meu companheiro, porque assim, eu acordei. Arrumei minhas coisas, me aqueci bem bonitinha. Não tomei café ainda, né, porque a gente vai tomar o cereal matinal. Mas o Donzo, o Don João, não acordou ainda. Então vamos acordar ele junto comigo, pra gente ir pro mercado. De máscara, tudo certinho, pois estamos em quarentena. Mas pra gente ir no mercado juntos e tomar esse café da manhã incrível. Olha, esse não parece um nenenzinho? Parece um nenenzinho embalado no cobertor. Mozinho! Você tá com peguiça? Mozinho! Bom dia, princesejo! Mozinho, eu tive uma ideia genial. A gente vai fazer um café da manhã inesquecível. Com muitos cereais matinais. Não, nós não temos aqui no mercado, não tenho tantos assim. Não é esse vídeo. Não, mas eu posso fazer um café da manhã pra você, sim. Mas agora vamos levantar, que nós vamos pro mercado. Comprar muitos cereais matinais. Ele tá muito animado. Mas eu tô. Vamos? Você vai? Vida, para! Você tá abandonando a gente. Enfim, quem cala, consente, ele vai sim. Você vai, né, vida? Eba! Tá ansioso pro nosso café? Incrível! Eba! Então bora! Galera, é o seguinte. Já estamos aqui no mercado. Eu tô aqui na frente dos sucrilhos. Tem várias opções. Várias opções mesmo. Então eu vou comprar todas, todas, todas que tiver. É uma prateleira. Então eu vou comprar todas as opções. E aí em casa eu mostro melhor. Já que a gente tá com essa máscara e não consegue nem falar e se expressar direito. Fechou? Bom, galera. Já chegamos em casa. Eu tô aqui. Já passei álcool gel na mão. Com álcool e tô passando em tudo. Ó, eu comprei muita coisa. Tem vários sucrilhos. Eu comprei exatamente todos que tinha no mercado. Até os pequeninhos. Comprei uma tigela. Porque eu não tinha uma tigela tão grande ao ponto de colocar tudo isso. E comprei leites também. Vou passar o quinho pra gente começar esse café da manhã que eu tô morrendo de fome. Bom, galera. Chegou o momento mais esperado. Eu tô morrendo de fome. Você tá com fome? Eu tô. Eu tô com muita. Muita, muita. Detalhe que as embalagens ficaram brancas de álcool. Mas é isso, né? Quarentena. Então o que a gente vai fazer? Eu acho que a gente pode ir abrindo eles e provando. Porque a maioria, tipo, isso aqui, esse aqui, olha isso. É de cenoura, beterraba, cacau e caramelo. São coisas que eu nunca vi na minha vida. Então a gente vai provando, coloca. E depois a gente cria o super cereal matinal com todos. Que eu tenho certeza que vai ficar um sabor incrível. Ou não, né? Eu acho que sim. Veremos com beterraba. Tem umas coisas diferentes. Por qual tu quer começar? Peguei a tesourinha pra gente abrir as embalagens. Continuou. É o mais coloridinho. Continuando. Acho que é pra dar um clima legal na nossa cereal. Esse aqui, ele é de frutas, né? É. Cereal sabor artificial de frutas. Então, vai ser o primeiro. Mano, o cheiro é bom. Tá aí pra gente provar. E ele é, tipo, o mais bonito. É, ele é lindão. Você coloca um leitinho nele, ele fica lindo. Eu acho muito cítrico. Eu gosto. Muito fruta, sabe? Cereal sabor artificial de frutas. Não me diga. É o que eu gosto. É o meu sabor legal. Hum, eu gosto de churros. Eu vou gostar desse de churros, eu acho. Mas no leite, eu acho que ele fica muito doce. Mas detalhe, os dois estão morrendo de fome. Ele não está comendo sem parar. Bom, então, ó. Tô te louco. Já temos aqui o primeiro. Mas é o preferido de muita gente esse aí. Vamos botar o churros? Vamos. Tô ansiosa pra abrir? Os mais diferentes. Os mais diferentes. Porque o resto, depois, tudo se parece, né? Tipo, esse, parece com esse, parece com esse. Vou arrega-se. Ó, esse aqui é de churros. Eu nunca tinha nem visto. Esse é um, você nem riquei a cara dele. Eu também não. Eu acho que ele é um churrinho. É um mini churros. É um churrinho. Ai, que lindo! Ele é um churros, de verdade. Olha isso. Nossa, que delícia. Foi demais. Muito bom. Dois de leite, vida. Imagina o leite, isso. Que delícia. Canela pura, mano. Super bom. Ai, não gosto de canela. O João não gosta de canela. Tem esse detalhe. Eu fio até o cano do braço. Temos aqui, já colocamos os dois. Colore de embaixo, churrinho em cima. Nós vamos ter que botar menos. É. Vamos pra esse? Que esse eu tô muito curiosa. Olha isso. Eu nunca tinha visto na vida. É vegano. É, ele é vegano. É de cenoura, beterraba, cacau e caramelo. Tô muito curiosa por esse. Eu acho melhor a gente tirar um pouquinho de churros, porque tem muito. Tá, pode ser. Então agora vamos provar esse de cenoura e beterraba. O cheiro tá ficando bom aqui. Nossa, que delícia. Nossa. Olha, eles são bolinhas mesmo. Tem a bolinha de cenoura, a bolinha de cacau, a bolinha de caramelo e a de beterraba. É bom não. A de beterraba não é boa, mas a de cacau é boa. Vou mostrar pra vocês como ele é. Olha só, ele tem cada um a sua cor. Tem o de cenoura, tem o de cacau, o de beterraba e o de caramelo. E ó, já tá ficando uma mistureba. Só tem três, já tá todo colorido. É porque esse daqui tem quatro cores, né? Aham. Tá, até agora o meu preferido é o de churros. Pra mim é o de churros. Eu gostei muito do de churros. Eco Friends. Esse também é orgânico. É outro orgânico. Ele é de chocolate, né? Chocoball. Só que eu acho que talvez o gosto seja um pouco diferente por ele ser orgânico. Parece gostoso, tem cara de ser moço. É, a aparência é de um normal, né? O gosto muda um pouco. Muda? É. Mas é gostosinho. Mas é gostosinho. Mas muda um pouco. Ele parece muito com o Nescau. Vamos colocar o Nescau pra gente poder comparar os dois. Tem o Nescau e tem o Superior's Power bolinha também. Ó, o Nescau. Nossa. O gosto no final não é nem um pouco bom. Gosto plástico. Agora é o Nescau. Eles são exatamente iguais. A bolinha é exatamente igual. É. É um pouco mais doce só. Tipo, dá pra sentir de primeiro gosto, só mais doce. É. Mas no leite muda. Eu prefiro... Nossa, eu prefiro muito mais sucrilhos no leite do que puro assim. Ah, sim. Toda vida, toda vida. Tem gente que gosta de comer puro, mas eu prefiro no leite. Já temos meio. Agora vamos pegar esse aqui, ó. Que é o parecido, né? Sucrilhos Power bol. Esse eu nunca tinha visto na minha vida. Pau o que? É a mesma aparência. Os três são exatamente iguais. Ele é mais claro. Ó, vou mostrar. Ó, os três são exatamente iguais. Esse aqui é o sucrilhos, ele é um pouquinho mais claro, né? Ele é um pouquinho, ó. Ele é um pouco mais claro. Mas aqui tem o Nescau, tem o orgânico Eco Friends e o... Como é o nome desse? Sucrilhos Pops. Então tem os três misturados aqui nesse bando de bolinhas. Bom, então vamos continuar. Agora vamos botar o sucrilhos. Sucrilhos é um dos meus preferidos. Eu gosto demais, demais, demais. Eu sempre tomei café da manhã de sucrilhos, porque ele é bem doce, né? Eu gosto do doce. Eu nem gosto do doce, mas eu gosto. Nossa, eu gosto demais. Sucrilhos é clássico. Olha, eu gosto de comer até puro, sabia? É um que eu realmente... É bom. Curto, puro. Sucrilhos é delícia. Hum, eu gosto muito. Maravilhoso. Agora tem um Corn Flakes orgânico também. Para todos são Corn Flakes, né? Tem vários. Tem Corn Flakes, eu acho que é esse formato. Esse é da mesma marca do orgânico, da bolinha orgânica. Eu acho que ele é tipo sem açúcar, ó. Ele é bem diferente do... É. Ele parece mais um salgadinho do que um sucrilho. É, outra brisa. É tipo se fosse uma molachinha de trigo, assim, né? Isso, parece mesmo. Uma molachinha de trigo sem açúcar. Eu já gostaria de passar, tipo, um requeijão. É, é tipo isso. Aí tem esse aqui, que é um Corn Flakes. Parece mais caseiro. E ele é sem glúten. Essa é a diferença dele, ó. Tá escrito aqui, sem glúten. Esse aqui é o legítimo de hotel, né? Aham. Tem a cara de hotel, ele é mais amarelado. Hum. Nossa, eu vou mostrar a diferença desses três, porque por mais que todos sejam Corn Flakes, eles têm uma diferença grande. Esse aqui é o último que eu coloquei. Também é meio salgadinho. É, que é aquele que é bem de milho mesmo. Esse aqui é o da Native, que a gente falou que ele é um pouquinho mais salgado, que ele é orgânico. E os sucrilhos. Os três são Corn Flakes, mas olha a diferença dos três. Tem mais um Corn Flakes aqui, ó. Ai, de leite moça. Esse aqui é bem clássico também. Nossa, eu gosto. Esse eu gosto. Eu gostava bastante. Então vamos colocá-lo também. Gente, é muito sucrilhos. Mano, esse aqui é o mais doce de cheiro. É, esse é o açúcar puro, né? Leite condensado. Que lembra muito o sucrilhos, né? É. O aspecto dele é exatamente igual ao sucrilhos. Não, mas ele é tipo um pouco menor. Ele é menorzinho. Mais grosso também. Que delícia. Ela não pode ganhar açúcar, que ela já falou. Eu amo coisa doce. É gostoso. Gente, olha a tigelona de... Olha que linda que tá. Tem todas as camadinhas. Tá lá, pra pegar o leite vai ficar mais bonito, eu acho. Eu também acho. Dois últimos. Tem um Nesfit, que é de frutas. Na realidade, tirando o gosto de doce, assim, os únicos que teve foi o primeiro, que é de fruta. É bem fruta. E esse aqui de fruta. O resto é chocolate ou umas coisas mais doces, né? Mais cíclicas. Menos cíclicas. E agora são dois mais fiches. Esse aí é o Musly. Olha, esse é bem escurinho. Ele é um sucrilhos, porém escurinho. É que eu acho que ele é... Hum, ele tem umas frutas no meio. Gostoso. Ele é bom. Eu acho que ele é integral, né? Bordeu a ova passa. Hum, e bordeu a uma fruta também, que não é legal. Mara que não tenha ficado muitas aqui, ó. Tem uma ova passa ali. Ai, 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 tira ova passa daí. E o Musly, que é mais ou menos uma... Ele é um cereal matinal com granola. Ele é meio que pra pôr no açaí, eu acho. Ai, ai, ai. O nosso último. E aí tá prontinho o nosso super... Gente, o céu, eu tô com tanta fome só de olhar isso. Ó, ele é mais... Ele tem uma granola, tem aveia, tem várias coisas no meio. Tem um cheiro muito de suíça. E são os dois mais saudáveis. Hum, que delícia. Cheira, tem cheiro de comida de passarinho. Nossa, pera. O que que ele é? Ele é de açaí com sabor banana. Tem, é isso. Olha isso. E demais, vai dar um sabor super gostosinho. Quando eu trabalhava num pet shop, vendia umas bananinhas meio chips, sabe? Pra passarinho. É esse o cheiro. Juro. Você tinha comida. Eu comia. Eu tava lá comendo banana chips. Amor, quantos sucrilhos. Tô chocada. Mano. Tem muitos sucrilhos. A gente tem que jogar o leite e deixar ele um tempo, pra ele pegar o sabor. Nossa, eu não acho, sabia? Eu gosto dos sucrilhos quando ele tá crocante ainda. Não, eu também. Só que aí, tipo, a gente vai sentir o sabor de um ou de outro. A gente vai sentir o sabor do que a gente pegar. Será que vai com um litro inteiro? Vida, eu acho que a gente tem que dar uma misturada nele. Uma super colher. Tem que ficar lá embaixo. Pra ele misturar, pra gente poder provar todos os sabores juntos. Nossa, mas ia ser delícia, hein? Ai, que demais, olha isso. Assim ia ser besteira. Olha isso, galera. Tem todos os sucrilhos possíveis. Não sei o gosto da minha mente. Deu uma bugada, vida? Peraí, veste mais, veste mais. Pra ele ficar mais coloridão. Dá só uma provada, né? Nossa, eu peguei uma fruta com churros. E posso te falar? Você nem pegou de churros, o churros tava do lado. Você sentiu só o sabor dele. Sério? É muito forte. Bota mais leite. Bota mais leite. O leite tem que jogar sim, é uma churros muito no meio, ó. Hum, olha que sucrilhos, delicioso. Gente, eu tô com muita vontade de comer. Ana, foi um, joguei um litro. Um litro inteiro. Não, tipo, tem só um... Olha, tem um puro... Tá muito leite, vida. Amor, tá um litro, ó. Tem muito leite. Não, agora foi real, o verdadeiro sucrilhos, ó. Ai, que lindo. Mano, olha isso, que lindo que tá. Verdadeiro cereal. Eu tô em choque. Acho que agora a gente tem que provar. Ficou sensacional, sensacional. Batidinha aqui. Hum, agora vamos provar. Tem até o quê? Tem até uma concha aqui, porque realmente vai ser necessário. É muito sucrilhos. Bom, então agora eu acho que deu uma amolecida, né, vida? Não, agora tá besteira. Ah! O amor, a gente tem que comer, tá muito mole. Ele tá, tipo, ele tá amolecendo demais, eu também acho. Porque tem um litro de leite embaixo. Acho que vou pegar uma colher, não vai ser necessário uma colchona. Calma, come aqui, ó. Come aqui, ó, minha colher. Gente, olha isso. Não. Tá muito diferente. Mesmo todos os sabores, ficou um sucrilhos de churros. Você tá doido? Eu sinto muito gosto de fruta. Mano, eu senti muito churros. Eu sinto muito a fruta. Hum, 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 hum. O quê? Churros? Nossa, eu sinto muito a fruta, vida. Gente. Hum, mas ficou bom? Ficou. Porque todos os outros tem um pouco de açúcar em volta. Então o açúcar deixa doce. Mas o churros tem açúcar e canela. É. Ah, é porque talvez tu não goste de canela e tu tá sentindo muito gosto da canela. A canela precisa muito no leite. Porque a canela é forte, né? Muito mais forte. Gente, mas eu vou falar. Façam essa invenção em casa porque fica muito bom. Eu adorei. Hum. Eu não vou parar de comer nunca. Nós vamos comer essa tigela. É gostoso demais. Uhum. Nossa. Melhor café da manhã do mundo. Eu amei. Vou fazer ele sempre. Vou aproveitar que agora eu tenho vários cereais matinais aqui. Eu vou misturar. A gente vai poder misturar todos os dias de manhã. A gente mistura três que a gente mais gosta. E aí a gente vai misturando e sabendo quais sabores são os melhores. Qual as combinações são as melhores. Né? Besteira. Gente, tá frio, então o leite não tá quente. Hum. Tá uma delícia. Enfim, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente amou. Façam essa experiência em casa que fica muito gostoso. Quem ficou até o final, comenta a hashtag cereal que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, 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 beijo. Sucrido, 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 sucrido.